Ok. Governador, essa articulação entre a Itaipu, o governo do estado e as federações empresariais tendem a ser intensificadas pelos próximos quatro anos? Olha, essa é a ideia, né? Eu acredito que o novo modelo de governo que nós queremos implantar no Paraná a partir de 2019 é justamente trazendo todo o setor produtivo do nosso estado, seja ele público ou privado ou a sociedade civil organizada, para participar das decisões e juntos também buscarmos as soluções para os problemas. A Itaipu, por exemplo, ela tem uma função para o desenvolvimento econômico e social do Paraná importantíssimo. Ela já é e pode ser ainda maior uma alavanca de desenvolvimento do estado. Então eu quero, como governador, poder ter esse bom relacionamento com a Itaipu pensando questões macros de desenvolvimento do nosso estado e também questões de infraestrutura. Por quê? Porque o Brasil, no modo geral, isso não é um problema só do Paraná, não conseguiu fazer um planejamento a médio e longo prazo, em especial na área de infraestrutura. Então a ideia é que a gente possa, junto com a Itaipu, junto com o G7, que são as nossas federações, e o poder público, que é o governo do estado, poder discutir infraestrutura, pensarmos juntos e buscarmos soluções. Isso, perfeito. Hoje o diretor-geral paraguaio estará presente também na reunião, o diretor-geral paraguaio da Itaipu. O senhor acredita também que a Itaipu pode ser um elo entre o governo do estado e também o Paraguai, país sócio do Brasil na Itaipu? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu acredito que, como o Paraná e o Paraguai têm uma relação de fronteira, são uma relação de irmãos, nós temos que estar, periodicamente, conversando com as autoridades do Paraguai, até fazendo uma ponte entre o governo federal, inclusive, e a relação com o Paraguai. E nós temos alguns projetos que, inclusive, eu apresentei para o presidente Bolsonaro, que, a partir de janeiro, estando na ativa lá como presidente, a gente possa encaminhar junto com o Paraguai, através da Itaipu, sendo o nosso elo de ligação, na área de infraestrutura que vai atender a América Latina, que é ligar o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, no Chile, fazendo aí, eu até coloquei lá, que era criando um novo canal do Panamá. Para a América Latina seria, assim, um ganho de logístico maravilhoso. E a Itaipu pode ser essa ferramenta estratégica e até indutiva na elaboração do projeto, para a gente poder, daí sim, com o projeto pronto, trazer investidores do mundo todo para colaborar com essa obra, que seria uma obra, talvez, a mais importante da América Latina. Essa proposta, essa ligação, eu acho que é de absoluto interesse do Paraguai, porque ela necessariamente passaria pelo país vizinho, que se tornaria a ser um hub de importações e exportações, dos mercados que utilizam os dois oceanos, Pacífico e Atlântico, para suas transações internacionais. O Paraguai, inclusive, já está se modernizando, criando infraestrutura rodoviária para isso. Como que o senhor vê hoje essa já conversa, né, com o diretor paraguaio, que é um interlocutor importante, com o presidente, porque lá é uma ligação diferente do que acontece no Brasil, já é uma ligação mais próxima, né? É, eu quero, inclusive, nós vamos aproveitar hoje com o diretor nosso, geral Marcos Stann, juntamente com o senhor José, que é do lado do Paraguai, para justamente avançar nessa proposta da viabilidade disso, né? Eu acho que é do total interesse, tanto do Brasil quanto do Paraguai, poder construir isso, abriria um ramal para o Paraguai exportar para a Ásia, para o Pacífico, da mesma forma que nós também, e do outro lado também, tanto o Chile, a Argentina, o próprio Paraguai, para exportar para a Europa, poderia fazer do nosso suporte do Paraguai esse encaminhamento. Então, eu espero que isso possa avançar nos próximos dias. E que mostraria uma aproximação maior, né? Paraná, Paraguai e G7. Seria aí os dois países líderes aí, né, nesse processo de uma nova logística para o Brasil e para a América Latina. Perfeito. Muito obrigado, Jair. Doutor!